Hoje a Petrobras divulgou em nota a descoberta de petróleo leve na Bacia de Santos. Segundo a nota, um novo poço denominado Carioca Sela localiza-se na área de avaliação distante cerca de 270 quilômetros da costa do estado de São Paulo. A descoberta foi comprovada por amostragem de petróleo em teste nos reservatórios localizados na profundidade aproximada de 5.250 metros.